Boa noite, gente! Estou aqui no parque Brodery Park Estou aqui fazendo uma estrazinha, né? Que é de lei É isso, gente! Vocês viram? Parque Estou aqui trabalhando Um pouquinho, né? Meu irmão de família é assim Tem que trabalhar Tem que trabalhar Não pode ficar parado, não As criançadas aí brincando Os colegas de trabalho Brothers Parker Legal, menino, legal! Vem, traga seus filhos para brincar Carreio bate-bate A letra onde você pode atirar Muito bom, gente! A chanquinha é muito boa mesmo Está indo embora domingo, viu? Pode vir para cá E traga suas crianças para brincar Tchau!